E aí, Erks, beleza? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre MER, mais especificamente, quando o arquiteto deve fazer um. Bora lá! Erks, o modelo de dados é um negócio super importante. Por quê? Porque a forma como as informações vão ser organizadas, catalogadas, muitas vezes tem questões legais e insegurança. A gente fez um vídeo sobre LGPD, vou deixar aqui no card pra você assistir, caso você não tenha assistido, né, algumas dicas aí pra LGPD. E é importante não só por isso, muitas vezes se você faz um modelo todo descasado, todo desorganizado, você vai ter problemas pra fazer joins, pra fazer relatórios, pra extrações de dados, a concorrência de extração de dados com o input de informação que vem do sistema. Então, assim, há algum tempo eu vejo muitos desenvolvedores deixando isso pra trás, deixando de lado a parte de modelagem de dados e pensando só no domínio, 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 aplicação, ah, modelo de dados não é importante. Gente, pra arquitetura, tudo é importante. Modelo de dados, o core da aplicação, o front-end, tudo é importante na arquitetura. Você não pode negligenciar nenhuma dessas áreas. Então, mesmo que você comece pela camada de domínios, né, fazendo ali o desenho dos domínios, o que a gente vai precisar ter? A cliente, livro caixa, estoque. Então, você vai colocando aqui os domínios que você vai ter na sua aplicação, legal, trabalhando com DVD. Se não tiver ninguém que faça uma modelagem de dados normalizada, pensando no futuro da empresa, pensando no futuro do sistema, e até mesmo nas normativas legais, as chances de fracasso da tua aplicação são grandes. Por quê? Quando você tiver que mexer no modelo de dados, você provavelmente vai ter que mexer também na tua camada de domínios. E é aí que mora o grande problema. Deixar na camada de domínios, você vai ter que mexer em tudo. Então, vamos lá. Responder a pergunta, é pro arquiteto fazer o modelo de dados? Pode ser. Tudo bem? O arquiteto de soluções, uma das atribuições dele é criar visões. Criar visões da solução, criar visões da aplicação. E criar visões no modelo de dados não tá fora totalmente do job description de um arquiteto. Agora, é fundamental que a gente tenha um modelo pra que se tenha sucesso na aplicação, pra que todo mundo consiga ver um mapa de como o negócio todo tá estruturado. E se não se tem ali uma pessoa que faça esse papel, um AD, alguma coisa, o próximo candidato a fazer é o arquiteto, com certeza. Beleza? E esse conteúdo foi útil pra você? Então, compartilha com aquele amigo do peito que curte arquitetura também, ok? Um super abraço e até a próxima! Tchau, tchau!